Eu sei o que é difícil é Parece impossível nem Mas não é, não, não Acredite e confie no Senhor Não duvide da sua fé jamais O teu milagre vai chegar E a tua bênção chegará Não duvide, acredite, vai chegar O teu milagre vai chegar E a tua bênção chegará Não duvide, acredite, vai chegar Confie no teu Deus Espera no Senhor Já orou, já chorou, já determinou E agora é Deus que vai agir O teu milagre vai chegar E a tua bênção chegará Não duvide, acredite, vai chegar O teu milagre vai chegar E a tua bênção chegará Não duvide, acredite, vai chegar O teu milagre vai chegar E a tua bênção chegará Não duvide, acredite, vai chegar O teu milagre vai chegar E a tua bênção chegará Não duvide, acredite, vai chegar Não duvide, acredite, vai chegar Não duvide, acredite, vai chegar